Depois de um bate-boca, um funcionário de uma distribuidora de bebidas é ferido com um tiro. Tem briga, tem discussão, tem pontapé, tem confusão. Olha lá, já tem aquela grade de proteção, porque a distribuidora de bebida é caixa eletrônica de bandido. Esse homem teria sido expulso da loja porque estava bêbado e causando confusão. Ele volta, segundo as testemunhas, para tirar a satisfação, mas volta junto com um amigo. E esse amigo tinha uma arma. E é claro que tem tiro na história. Vamos ver como é que foi? Gente trabalhando e recebendo tiro por aí. Roda. Nas primeiras imagens, é possível ver o cliente, de branco, sendo atendido. Ele joga uma lata de cerveja no funcionário de preto, o jovem de 19 anos. E depois, chega a abrir o portão e entra na distribuidora. Ele começou a gritar, pedi logo a mercadoria dele e tal. Aí a gente tentou explicar que estava em fechamento de caixa. Aí a gente decidiu atender ele para não dar mais problema. Foi onde ele tacou uma lata de cerveja em mim e tentou me acertar um soco. Um xinga dali, outro xinga daqui. A única coisa que eu fiz, eu acertei um nele, sim, para ele poder sair lá de dentro. Ele pegou e saiu e ficou tranquilo. Olhou para mim, pô, tranquilo, tudo bem, beleza. Morreu o assunto. Cinco minutos depois da primeira confusão, os dois homens voltam. Estacionam o carro aqui, bem em frente à distribuidora. O homem de branco está parado aqui onde eu estou. Ele indesige dois cigarros soltos. Nisso, o motorista, de dentro do carro, atira várias vezes. Dois tiros em direção, então, à vítima. Um acerta a caixa de cerveja que estava na mão dele e o outro a perna do menino. Os outros a gente consegue ver aqui as marcas dos tiros. Um acertou aqui a geladeira, aqui no engradado também. Bastante sujeira aqui, problema também para o pessoal da distribuidora. Após os disparos, os dois, então, vão embora. Para mim estava super normal, eu não vi maldade na hora. Tanto que na imagem mostra, eu fui de frente com o cara e não vi maldade nenhuma. Na hora que eu olho para dentro do carro, o rapaz de preto pegou e sacou da arma. E ele deu dois tiros de primeira. E daí ele continua atirando. Mesmo eu, baleada, ele ainda continua atirando. Quantos tiros? Foi em média de cinco a seis tiros. Na imagem, é possível ver a vítima que tem 19 anos com a cerveja em mãos. Ele iria entregar para a mulher que aparece na imagem. A caixa de cerveja pode ter salvado a vida, já que um dos tiros pega no produto. A guarda municipal atendeu a ocorrência. O suspeito de atirar é um homem que usa uma cadeira de rodas. O objetivo agora é identificar o motorista, autor dos disparos e também o homem de branco, que aparece nas imagens. Eles podem responder pela tentativa de homicídio. Não é fácil trabalhar com distribuidora de bebidas. Além dos bandidos, você lida muitas vezes com bêbados. Com pessoas que vão buscar essas distribuidoras na noite e na madrugada, que já estão completamente alteradas, que não têm controle dos seus limites e vão continuar bebendo. E aí você trabalhando, sendo vítima de bandido, é brincadeira, né? Porque são bandidos. As pessoas que atiraram ali são criminosas. A pessoa que atira, inclusive, é identificada como uma deficiente física. É que às vezes a gente cria, assim, estereótipos. A gente já olha, muitas vezes, para o deficiente físico como coitadinhos. Não! É uma ínfima minoria, mas há criminosos que são deficientes físicos também. E usam disso para se disfarçar. Porque não levanta suspeita. Inclusive, sai atirando por aí, como mostra nessa imagem. É essa a suspeita principal em toda essa história. Olha que barbaridade. Pô, é brincadeira. Você está trabalhando. Eu não sei nem que dia. Abre ali para mim. É um domingo, né? É um domingo, nove e pouco da noite. Pode abrir a imagem ali. Acho que é isso. Olha lá. Domingo, nove e meia da noite, praticamente. Nove e dezessete da noite. Trabalhando, indo atrás, correndo, buscar o seu sustento. Trabalhando, empreender, ter um comércio. Para ficar recebendo tiro por aí? De bêbado? De quem vai lá... Desculpa usar essa expressão, tá? Não gosto de usar. De quem vai lá para encher o saco? Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. E a pessoa que está atirando de dentro do carro, ela não sai do carro, porque já está na suspeita que ela seja uma deficiente física. Ela fica ali dentro do veículo, mas ela sai atirando. Tem pessoas passando na rua, tem pessoas passando na calçada, tem uma senhora ali do lado. O amigo dele de costas para ele quase atira no próprio amigo. É meio Guilherme Tel, né? Bota a maçã na cabeça e toma uma flechada. É isso? Vai confiando. Que barbaridade, gente. Olha, eu fico com dó do empresário, sinceramente. É tão difícil empreender, é tão difícil ter dinheiro para conseguir as coisas. Você tem que buscar financiamento para abrir um negócio. Você já começa com dívida e passa por isso? Inadmissível. Inadmissível.